Olha só como é que ficou o pescoço desse cachorro depois de se cortar com uma linha cortante que caiu no quintal onde ele estava. O dono precisou gastar uma grana no veterinário, hein, pra salvar esse bichinho. Por sorte, o cãozinho passa bem depois desse susto. Mais um caso, é o terceiro que a gente mostra aqui hoje, envolvendo linha cortante, linha com cerol, enfim, essas linhas usadas pra guerrinha, né, de pipa aí, nesse período principalmente de férias, dessa vez machucou esse cachorrinho.